Você vai encontrar aí na sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, eu vou ler alguns versículos e eu vou discorrer com total humildade e simplicidade aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas a princípio deixa aí aberto no capítulo 17 e os versículos que eu for lendo, eu vou falando para vocês acompanharem. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Culto maravilhoso, culto de jovem, que Deus prospere esse trabalho. Nós temos que ganhar a nossa juventude para Jesus. E aqueles que já estão, vamos ajudá-los a se manter. Essa é a nossa missão. Capítulo 17, eu vou ler o textual e a gente ora e depois a gente vai explanando. Amém? Versículo 14. 1 Samuel 17, versículo 14. O tempo voa, né irmão? Passa não, voa. Quem encontrou, diga a glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, Davi era o menor e os três maiores seguiram a Saúl. Eu vou contar até três, você repete. Em nome de Jesus. Amém? 1, 2, 3 e... Graças a Deus. Vamos orar. Deus fala conosco. Nos usa nesse momento, Pai. Pai, que os corações estejam abertos. Pai, os ministros de louvor já abriram os céus. Aliás, eles já trouxeram o céu para a terra. Se eles não fizeram isso, eles levaram a terra para o céu. Porque a tua presença foi perceptível e é perceptível nesse lugar. Que os teus anjos continuem nos auxiliando. A batalha espiritual. Nós não estamos num ambiente físico, natural. Nós estamos num ambiente de batalha. Nas regiões celestes. Travando a vitória pela nossa vida, família, saúde, ministério. Pela nossa salvação. Fala conosco, Senhor. Nosso coração está aberto para receber a tua verdade. Obrigado por cada vida, cada alma que aqui está. É o que eu te peço, Senhor. Fala conosco. E aqueles que creem, glorifique o Senhor e aplauda bem forte. Para saber se você é jovem mesmo, glorifique, aplaude, pule aí no seu lugar. Porque Jesus merece o mulher. Você não é proibido de dar glória, não. O nome da igreja é trono de glória. Lá no trono os anjos não se cansam de glorificar e adorar o Senhor, amém? Estamos num lugar certo. Baixinho, está muito alto. Pode abaixar mais. Eu não posso. Ele vai me levar a aumentar a minha voz. Queridos, eu quero já deixar uma palavra profética para a sua vida. O texto que nós lemos vai dizer que Davi era o menor. Deus tem um mistério profundo com os menores. E você está aqui porque você é o menor. Porque os grandes, eles imaginam estar em muitos lugares, mas menos na casa do Senhor. Os grandes, eles têm intelecto, têm nome, têm influência, têm dinheiro. Então, eles não querem depender de um nome etéreo, invisível, o qual nós queremos aqui, mas real, chamado Jesus. Mas eu quero dizer que quem é menor sabe a dor da humilhação. Sabe o que é ser desprezado. O que é ser desprezado sabe o que é ser humilhado. Eu tive uma infância pobre, mas graças a Deus nunca nos faltou nada. Mas eu fui ver o quanto o pobre é desvalorizado na sociedade, porque você vale o que você tem. Quando eu comecei a amadurecer no ambiente escolar, eu tive a misericórdia divina de estudar em escola particulares. Eu tinha bolsas que me permitiam, minha mãe, minha irmã, sempre me preocupou com o futuro, com a educação. Ela me dizia, ó, nós já somos pobres, agora sem instrução, sem educação, não dá. Sempre cobrou duro que eu fosse apegado aos estudos, o que eu tentei fazer. E quando eu fui amadurecendo, eu comecei a perceber que eu tinha, eu valia para aquelas pessoas, amigos de escola, o que eu tinha. Então era melhor quem pagava o lanche, quem se vestia melhor, quem tinha um pai com carro do ano para buscar na porta. E graças a Deus não sofri tanto, porque eu sempre fui uma pessoa carismática. Então eu não tive dificuldade de arrumar amigo. Então isso não impediu, as pessoas sempre gostavam de estar do meu lado. E olhando para isso, eu fico imaginando a realidade em mim sua. Eu sei que todos aqui tiveram e têm dificuldades. Tem vezes que você pensa que o aluguel não vai ser pago. Talvez você pense que aquela roupa que você gosta tanto, você não vai conseguir comprar ela. Mas eu quero dizer que são essas coisas que faz com que Deus se atraia por nós. Rejeição, carência, privações. A Bíblia diz que os maiores estavam no exército dos irmãos de Davi, enquanto Davi era o menor. E o Davi é o escolhido. A palavra de Deus, o nome Davi, em sua etimologia, significa o amado. Você já se sentiu aqui amado por Deus nesta noite? Porque se não, eu quero te ordenar na autoridade divina que você receba isso. A verdade que você é amado por Deus. E eu me perguntava, por que o Senhor permitiu tanto não na minha vida? Por que o Senhor permite a gente precisar de alguém e muitas pessoas não nos ajudarem? E lendo a Bíblia eu entendi, porque todo aquele que é pequeno, Deus não divide a glória dele com ninguém no que diz respeito a cuidar de você. Quem cuida de você é Deus. Quem sustenta a sua história é Deus. Aquele que começou a boa obra, diz o filósofo cristão, no Novo Testamento, é fiel para terminá-la. Eu quero trazer um pouco aqui de contexto cultural. O pai de Davi era um grande fazendeiro. E todo grande fazendeiro, ele colocava o que era de melhor à frente da sua casa. E aquilo que era de pior, ele colocava nos fundos. As ovelhas malhadas que a Bíblia diz, as deficientes, as mancas, as que nasciam com um problema e eles não podiam matá-las, iam para o fundo do que tal. E era lá que Davi apacentava as ovelhas, segundo a palavra de Deus. E dentro desse contexto, Davi vai sendo criado em um ambiente de rejeição. Um ambiente que fazia com que ele se sentisse cada vez menor. E o porquê disso? A história dos sábios heterodoxos, ou seja, não bíblica, não está na Bíblia, mas a história antiga diz que Davi não era filho legítimo. Olha só. Agora tem pessoas que estudam, afirmam, eu não tenho essa autoridade, mas duas coisas poderiam ter acontecido com Davi. Poderiam, estou dizendo, tá? Estou sendo muito responsável em explicar que isso é uma imaginação minha. Quando os homens iam para as guerras, as mulheres ficavam expostas. E havia bandos de salteadores que saqueavam essas casas e também estupravam essas mulheres. Então, há quem pense que Davi é fruto de um estupro. Não de uma traição por parte da mãe, senão ela seria apedrejada, só se fosse uma exceção. A outra hipótese é que Jessé teve um caso extraconjugal. Então, para um hebreu, aqui não são judeus ainda, judeu é um termo que vem depois do cativeiro, Esdras, Nemias, Esté, Jeremias, quando fala de Nabucodonosor. Uma época que eles estavam na Babilônia e tiveram esse nome, judeus. Mas aqui são hebreus, são os israelitas, os doze filhos, que se tornaram as doze tribos de Jacó. Eles eram um povo muito ariano. Então, os irmãos de Davi tinham repúdio dele. Está entendendo, Joelson? Repúdio. E ele era mandado para o fundo. E naquela solidão no fundo, ele começou a aprender a compor hinos de adoração a Deus. Todo adorador tem que saber o que é solidão. Porque só nos momentos que você está sócio com Deus, você pode ter inspiração para falar o que lhe agrade o coração. E o texto é lindo porque, discorrendo na história, Saúl era o rei escolhido pelos homens. E Deus tinha um profeta, o reino era governado por teocracia, Deus governa através do profeta. A monarquia estava sendo estabelecida agora com o primeiro rei de Israel, Saúl. O reino não era dividido ainda. As tribos estavam unidas. E Deus fala para o profeta Samuel. Correndo o texto, quando o profeta Samuel chega lá, e na cultura, o profeta não chegava de surpresa não. Porque, irmão, pastor se chegar de surpresa em casa de crente, ele vai se escandalizar. Então, Deus já sabe como é que faz para o pastor não infartar nenhum profeta. Aquele que mais pede oração, é aquele que quando você chega de surpresa na cadeira, ele está lá na frente da novela. Da globo ainda por cima o dia inteiro. Aí não dá para pagar preço para um infeliz desse, né, irmão? Então, eu não sei, tem gente que na igreja é muito santo, né, aleluia, glória a Deus, esse irmão é pecador demais. Aí você bate surpresa na cadeira, ele está xingando palavrão lá, não está nem aí, né. Ou tem aquele que abraça todo mundo na igreja, né, abraça todo mundo aí. Aí o filhinho, quando tem filho, né, que criança é sincera, criança vai olhando assim, ele... Pai, porque na igreja você é tão bonzinho, a gente não pode morar na igreja não, porque lá em casa o senhor quebra o pau com a minha mãe, né. Então, tem essas coisas aí, mas Jesus faz a obra, amém? Mas não se esqueça, a igreja começa em casa. Nenhum sucesso aqui no púlpito compensa um fracasso dentro de casa, amém? As primeiras almas que vão ser alcançadas pelo seu ministério é a sua casa, amém? Receba isso. E o profeta mandava um, igual a Elis, tinha Eliseu, né, tinha um seu moço. O profeta Samuel mandou, ó, o discípulo, vai lá, avisa pra Jessé que tal hora, tal dia, eu estou indo na casa dele. Avisaram pra Jessé, ó, o profeta está vindo aí, o papai, né, meu pai espiritual está vindo aí, então vocês já se preparem pra receber ele. Arrumaram a casa, tiraram o sujeiro, deixaram tudo dos trinques, fizeram aquela mesa linda, né. Aí quando fizeram aquela mesa linda, imagina o Davi assim, olhando. Aí Jessé falou, não, está tudo preparado, agora só falta uma coisa, é, você, vai embora daqui. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé, Davi não estava. Aí, o profeta viu lá o grandão, aí olhou assim, hum, Deus, é esse aí que vai ser rei de Israel. Eliabe, Abinadab, Samar, que Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse, porque eles são maiores. Eles podem, eles têm. Aí o Deus exorta o profeta e diz, ô, 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 Samuel, não olha a segunda aparência não. Eu olho o coração. Quando eu me converti, irmão, eu tinha uns medos, umas paranoias doidas. Eu sempre gostei de, eu pintava o cabelo, meu cabelo era meio grande, né. Tinha um aqui também, tinha um cabelão grande aqui na época. Aí eu vi os pentecostais, tudo cabelo curtinho, tudo de terno. E eu não tinha nem calça, irmão, só tinha bermuda. Eu falei, como é que eu vou entrar nessa igreja aqui? Ainda bem que essa é a igreja que eu fui, graças a Deus, era uma igreja espiritual. Mas toda igreja tem uns religiosos, né, irmão? E aí aquele povo olhava assim, pra mim de um jeito, eu falei, vou ter que vestir igual eles. Mas eu, não demorou muito pra eu perceber que, mais importante do que a vestimenta, é a veste do coração. Tem muita gente bem vestida, envergonhando o nome do Senhor. Às vezes tem uma pessoa que você não imagina e ela ora mais do que a gente. Ele não tem aparência de crente. Ou os dois, né, ou veste mal e também dá uma outra coisa. Enfim, a gente não pode julgar pela aparência. Deus falou isso pro profeta, ó, não olha a aparência não. Aí ele falou, mas eu já, não é esse, não é esse, ele falou. Aí o Espírito Santo bradou no profeta e o profeta entendeu, disse, ah, o escolhido não está aqui não. Banquete lindo, ó. Aí Deus fala atrás do profeta, ninguém senta e nem come, enquanto o menor não chegar. Imagino já eles querendo comer, não, ninguém senta. Aí o pai todo sem graça, é o menor, né. É, vai lá chamar lá da vila, fazer o quê, né. Imagina que escândalo. É assim quando Deus começa a fazer uma obra na mim e na sua vida. Pessoas que não acreditam em nós começam a se escandalizar. Mas receba, elas serão as primeiras que serão beneficiadas pelo teu ministério. E pela salvação que Deus escolheu você pra levar. Davi chega, vou ser breve aqui. E aí Deus fala, é esse. O óleo desce sobre Davi na presença dos irmãos. Preparo uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, mas não vou pregar isso. A cadeira que estava preparada pro primogênito, quem senta nela é Davi. Sabe por quê? Porque na mesa e no banquete de Deus, o menor é que é honrado. Recebe isso. Toda vez que você for pra um culto, Quanto menor você chegar nesse culto, Quanto mais humilde coração você chegar, Mais honra Deus vai te dar. Porque mesa é relacionamento. Por isso que Apocalipse diz, A repreensão à igreja que tolera, que senta na mesa de? Jezabel. Jesus, ele sentava na mesa do ímpio só pra aliança de salvação. Não pra compartilhar pecado. Zaqueu, me convém pãozar na sua casa, E Zaqueu foi salvo e liberto. Levi, me convém ir na sua casa, Foram salvos e libertos. Então o texto, Eu vou entrar na palavra agora, Vai dizer que Davi é honrado porque é o menor. E o que Deus me mandou falar pra essa igreja aqui, Pra essa juventude, Eu quero que você ouça com o ouvido do coração. Toda pessoa que foi forjada na humilhação, Ela vai exalar valores que muitas pessoas não têm. Então eu estou falando do lado positivo da moeda. Eu falei da humilhação, falei da afronta, Mas eu falei de coisas que você recebe nesse local, E nesse lugar que ninguém pode receber. Primeiro, Humildade. Essa prova que você passou, Sabe por que você passou ela e está passando ela? Pra quando Deus te honrar, Você não pisar em ninguém. Deus está cansado de gente soberba, Que já passou fome, Que ia pra monte orar, Agora porque tem um anelzinho de formatura, Tem um diplomazinho na parede, Porque achou um Instagram e botou um nome de ministro, Acha que é. Deus está vomitando, Esses ministérios e está levantando novos. Quem entendeu, pega. Eu estou dizendo que Deus está levantando novos ministérios aqui. E você é um deles. Porque tem muita gente, irmão, Que precisa passar isso aqui, Pra depois pegar o microfone. Precisa aprender, Pra depois ensinar. Mas o negócio agora é rápido, É geração micro-ondas. Fast food. Né? É Uber Eats agora. iFood. Minha mãe dizia, Quem tem pressa, come cru. Deus está preparando um tempo pra cada um aqui. Eu sei que ninguém sabe tudo, E Deus não vai esperar você saber tudo, Pra você ser usado por Deus. Mas Ele vai te dirigindo. Sabe o tabernáculo no deserto? Se a nuvem andasse, O tabernáculo tinha que ser desmontado e... Andar. Se a nuvem parasse, Montava o tabernáculo e cultuava a Deus. Isso é andar na presença e na direção do Espírito Santo. Davi andava nessa direção. E, Ele vai mostrar valores aqui. Havia um gigante desafiando, O povo de Deus. Quarenta dias. O homem era grande, Gigante mesmo. Até os melhores soldados de Saul, Não tiveram coragem de enfrentar, Esse gigante. Não é assim? Tem gigantes na nossa vida, Que a gente fala, Eu não vou dar conta de... Deus prometeu, Usou o profeta, Mas você olha e fala, Não vai acontecer. Mas eu quero dizer, Que Deus, Ele prepara toda a história, Todo o cenário. Olha só. O versículo 17 vai dizer, E disse Gessé a Davi, Seu filho, Toma, Peço-te para teus irmãos, Um erfa, Deste grão tostado, E estes dez pães, E corre a levá-los ao arraial, A teus irmãos. Aí vai dizendo, Dezoito, Por estes dez queijos, De leite, Leva ao chefe de mil. Então agora, Você vê um jovem, Que mesmo desprezado, Obedecia o pai. Sabe por que tem jovem aqui, Que hoje é usado, E a glória cai, Igual eu vi aqui, Jovem sendo usado por Deus, E a glória caindo? Porque honra um pai e mãe. O único mandamento, Com promessa para jovens, Se isso é um culto de jovem, Vê aí você que é criança, Não é tão criança, Mas ouça isso, É honrar pai e mãe, Para que se prolongue, Os seus dias de vida, Na face da? Porque muitos da minha geração, Que cresceram comigo, Estão num caixão hoje. Porque não ouvia pai e mãe. Mas Jessé não rejeitava Davi? Não é a desculpa, Eu vou obedecer meu pai, Meu pai é cachaceiro. Minha mãe é assim, Mas não te dá comida? Não cuidou de você, Com todos os defeitos? Honrar pai e mãe, E isso serve também, Para lideranças espirituais. Seu pastor, Sua pastora, É seu pai e sua mãe. Você pode ter todos os talentos, Mas se você não aprender a honrar a autoridade, Você não sai do lugar. Satanás, Ele vai te envergonhar. Mas quando você crê nesses valores, Vem algo assim com você, Você é pequeno, Você é menor, Mas sabe o dono de todas as coisas, Vai garantindo, Dizendo eu estou contigo? Quando você vai entregar aquele currículo, Quando você vai fazer a inscrição, Para aquele curso que você deseja, No ministério, Nas missões, É assim, Somos falhos pequenos, Mas o Todo Poderoso, Nos chamou. Aprenda a servir, Quem já está na guerra, Teu tempo vai chegar. Eu acabei de falar aqui, O projeto começou em 2004, Deus me calou, Ele falou, Senta, Vai jejuar, Orar, Aprender, Ouvir líder, Tirar esses carrapistas, Esses capetas do teu couro, Tanto que eu esqueci, Quinze anos, Quinze anos, Servindo, Para Deus falar, Agora lembra, A chamada que eu tenho contigo? Agora, Vai entender, Talvez o teu tempo, Pode ser um, Pode ser meses, Mas há um tempo, Olha, Quando você, Quando você aprende a alimentar, Quem está guerreando, Aí Deus te vê como, Um futuro escolhido, Para ser usado por ele, Queijo, O texto vai falar, De grãos, Comida, Quando você, Pelo seu líder, Pelo que ele está fazendo, Quando você ajuda, Você leva ele de carro, Você faz alguma coisa, Você intercede, Abre a porta da igreja, Não sei o que você faz, Mas quando você está fazendo alguma coisa, Por alguém que já está no exército, Deus vai te alistar também, Deus está levantando uma geração, Que tem fé, Aperta o ombro, Do irmão que está do seu lado, Aperta forte, Se doer, Fala que foi eu que mandei, Pai, Ele sentia assim mesmo, Diga assim, Quem tem fé, Dá um jeito, Quem não tem, Vive, Arrumando, Desculpas, Davi, Podia arrumar muitas desculpas, Meu pai não gosta de mim, Meus irmãos me humilham, Eu estou aqui servindo, Eles estão acabando comigo, Mas olha o que vai acontecer, Davi fica sabendo, Que o gigante está, Afrontando, O seu povo, O seu irmão, Amor, Coríntios 3, Vai dizer que o amor, Em todas as suas definições, Que ele não se soberbece, Não se ufana, Não paga, O bem com o mal, O amor, Te capacita a perdoar, A ter um coração, Puro, Porque a mágoa, É um mal, Que destrói, Ministérios e vidas espirituais, Pessoas magoadas, Só andam para trás, Davi não tinha mágoa, Do que os seus irmãos, Faziam o seu pai, Ele obedeceu o seu pai, E obedeceu servindo os seus irmãos, Aqueles que, O humilhavam, Você está entendendo, Que a gente não tem que ditar regra, A gente tem que obedecer, Então, Perdoar não é esquecer, Você não vai esquecer, Perdoar é lembrar sem mágoa, Eu lembro, Mas meu coração está limpo, Ignorância falha, A gente erra, Não vale a pena, Não vai ter vida, A gente andar no olho por olho, Dente por dente, Vai ser uma igreja de cego e banguelo, Cada dente que arrancar o seu, Você arranca dele, Ele arranca o outro, Se furou o seu frio dele, Fica todo mundo, Pó, Nós estamos na graça, Né, Na graça, E Davi, Mesmo no antigo testamento, Na época da lei, Já andava na graça, Pergunta por quê? Porque ele sempre fazia mais, Do que pedia para ele, Foi Jesus que disse isso, Se te obrigarem a andar uma milha, Você caminha? Só podia até uma milha no sábado, Aí Jesus fala, Se no sábado, Andar um, Manda duas, Ué, Mas ele está transgredindo a lei, Não, Ele está dizendo que na lei, Todo mundo só faz porque manda, Só faz porque alguém falou, Que se não fizer, Vai descer a sepultura, Vai ter juízo, Mas na graça não, Você faz além, Porque você ama o que você faz, Davi, Davi, além de levar alimento, Falou que eu vou ajudar meus irmãos na guerra, Aí o texto vai dizer, Está aqui no, Versículo, 33, 34, Não precisa ler não, Chegou Davi, Falou, Eu vou lutar com o gigante, Porque o termo era esse, Estavam nas linhas, Na linha de Israel, E a linha dos filisteus, Em fileiras, O mundo espiritual é organizado, Principado, Potestade, Dominadores, Osores espirituais, Amém? Então o diabo é estratégico, E o crente tem que ter estratégia de Deus, Para vencer o diabo, Diga a glória, Então está uma batalha estratégica, Aí Davi chega e diz, Deixa eu enfrentar o gigante, Porque a guerra é o seguinte, Quem me enfrentar, Se eu perder, Meu povo é escravo seu, Mas se você perder, Seu povo que é escravo meu, Então duas pessoas, Decidiam o futuro, De duas nações, Então Deus está falando, Que Davi, Era o escolhido, Para decidir o futuro de Israel, Pega isso, Meu Deus, Em nome de Jesus, Você é pequeno, Mas Deus escolheu, Para decidir o futuro da sua família, Da sua rua, Do seu trabalho, Da sua cidade, Eu não sei, Mas foi você, Aí eles vão dizer, Mas menino, Tu é pequeno, Põe aqui as armaduras, Colocaram as armaduras de Saúl nele, Aí Davi diz o texto, Que ele não consegue nem, Andar, Isso é forte demais, Aí os outros estavam dizendo, Ah, quem se chegou agora, Davi, eu cheguei agora, Não meu filho, Eu tenho história, Eu tenho história, Quanto Deus te usar, Para fazer uma obra em público, É porque você já foi experimentado, Sozinho, Sem ninguém ver, Se canta, Se prega, Se dirige culto, Hoje aqui, Para pessoas verem, É porque você foi experimentado, Quando ninguém via, Porque quando ninguém vê, Tem gente que prefere pecar, Prefere murmurar, Mas adorador não, Fica treinando, Davi falou, Meu filho, Eu guardava as ovelhas do meu pai, Veio o urso, Veio o leão, Voei no urso, Matei o leão, Matei o urso, Não tenho medo não, Autoridade, É isso que Deus está dando, Para você aqui, Quando o gigante falar, Vai morrer nessa doença, Não vai sair dessa situação, Você lembra, Que você é um Davi, Que você é um Davi, Deus te levantou, Para derrubar, E matar gigante, Você, Escuta isso, Vai ser, O que você sonha, Olha, O que você idealizou, Com Deus, Três coisas, Pode acontecer, Meu filho, Ou você chega lá, Ou você chega, Bem próximo, Ou você vai além, E, Quando ele veste a roupa de Saul, Deus está dizendo, Quem eu chamo, Como um gido, Não pode guerrear, Com arma, Natural, O ímpio, Usa arma natural, Para guerrear, Fofoca, Porrada, Tiro, Isso é guerra natural, Um contra o outro, Covardia, Isso é armadura de saúde, Desviado, Davi, Tira isso aí, Porque as armas que eu te dei, Estacalá, Xurimanávia, São poderosas em Cristo, Eu fiz os capítulos 6, Porque a nossa guerra, Não é contra carne, Nem sangue, Mas contra principados, E protestantes, E toda a força do mal, Ei, A sua guerra é jejum, É leitura de Bíblia, É humilhação, Na presença de Deus, Davi, Tira essas armaduras, Não cabe em você não, Você é diferente, Às vezes, Querem ser igual, Pessoas que estão lá fora, Não, Eles que tem que ser igual, A mim, A você, Davi, Amém, Qual é a armadura, Que Davi vai pegar agora, Cinco pedras do seixo, Sabe o que Deus falou, Que é isso aqui para mim, Consagração, Revestimento, O jejum que você faz hoje, É para a guerra de amanhã, A busca que você tem, E leitura que você faz hoje, É para as necessidades, E provas do amanhã, Porque vem dias maus, E só quem tem, Azeite na reserva, Suporta, Eu sei que que é isso, Meu irmão, No início do meu ministério, 40 dias de jejum, 21 dias de jejum, 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 Para que tudo isso, Eu estou um palito, Estou doente, Tem hora que eu não aguento mais, Parei de jejuar, Aí o tempo mal veio, Quando o tempo mal veio, Deus falou, Sabe por que você suportou o tempo mal? Bagagem, O ungido não busca, Só quando o negócio está estreito não, Busca agora que está bom, Porque quando o negócio cai estreito, Você vai ter como vencer, Uma ele derrubou o gigante, Mas ele tem cinco, Você acha que só existia Golias? Tem gente que pensa que ele jejuou, Para receber o casamento, Saiu barreira, Saiu cão, A aliança chegou, Aí acabou, Golias tinha irmão, Meu filho, Provas e desafios, Tem família, Sempre vai vir outro maior, Então, Davi ia enfrentar um gigante, Mas tinha cinco pedras já, Para ele, Para o irmão dele, Para o pai dele, Para o filho dele, Não interessa, E o lindo, É que o texto vai dizer aqui, No versículo, 41, E o filisteu, Também veio e se vinha chegando a Davi, E o que lhe levava o escudo, E ia adiante dele, O gigante tinha um escudeiro, Diga assim, O gigante, Tinha um escudeiro, Irmão, Estou dando aqui, Ensinamento de batalha espiritual, Porque eu sei que a igreja é espiritual, Não é carnal, O gigante tinha um escudo, Um escudo, Que é a revelação, Dá glória a Deus aí então, Para saber se você quer a revelação, Segura isso aí vocês, O que é o escudeiro? Toda vez que você está descendo, Pagando preço por algo, Vai enfrentar um gigante, Que é Satanás, Que é um demônio, Que é um príncipe, Que escravizou a sua vida, A sua família durante anos, E ele vai cair por terra, O que é que Satanás faz? Porque ele sabe que vai perder, Ele envia o escudeiro primeiro, Jó, Sabe qual é o papel do escudeiro? Te cansar, Te estressar, Para na hora do combate, Você está sem força, Eu sei o que é isso, Deus mandou entrar no propósito, Esses dias varão, Você sabe que eu estou falando, Que é jejuar, Orar por causas grandes, Aí, Estava tudo tranquilo, Começa a jejuar, Orar, Vai essa causa aí, Eu quero a vitória, Estou entrando, Como Josué, Pisando na terra, Retomando posse, Aí, O diabo começou a vir, Ele estava vindo para cima, Que a Bíblia diz, Não é para ser fugido do diabo, Não, Para você enfrentar ele, Tiago 4 diz, Tem gente, Um crente covarde, Tiago 4 diz, Sujeitai-vos a Deus, E resisti, Ao diabo, Ele fugirá, De vós, Por quê? Porque não foi dada autoridade, Para o diabo, Sobre você, Mas para você, Sobre o diabo, Aí, Olha o texto, Eu estou terminando, Olha o texto, O escudeiro vem, Vou contar o testemunho rápido, Eu estava, Começando a descer, Daqui a pouco começou, Minha esposa sabe, Coisa que não tinha nada a ver, Pessoa voltando a se levantar, Querendo, Inimigo querendo tocar em tal área, Em tal área, Usando gente, E eu falei, Entendi, Escudeiro, Querendo que eu, Bata a boca, Me estresse, Né, Com quem não é minha guerra, Quando ele manda o escudeiro, Davi falou, Meu negócio não é com escudeiro não, Meu negócio é com gigante, E Davi, Não venceu ele por vista, Venceu, Por fé na palavra, Se Davi andasse por vista, Ele tinha perdido, Se tu andar pelo que tu vê, Porque, A chamada sempre é maior, Do que os recursos, Né, Tem que dar um jeito, Do nosso pouquinho, Para fazer acontecer, Né, Mas Davi, Se ele andasse por vista, Ele tinha perdido, Era maior, Era experiente em guerra, Era mais forte, Não é assim, Os nossos inimigos, São mais fortes que nós, São maiores que nós, E tem mais quantidade, Do que nós, Então Davi, Venceu ele na palavra, Eu vou contra ti, No nome do Senhor, Dos exércitos, Toda vez, Toda vez que você, For entrar em uma batalha, Você vai em nome, Do Senhor Jesus, Você clama, O sangue de Jesus, Você peça a benção, De Deus sobre você, E não importa, O tamanho do gigante, Deus te dará, Vitória, Davi era escudeiro de Saúl, Dava trabalho para o diabo, Cansava o diabo, Passar lá e guerrear, Entendeu? Aí é o outro lado, Da guerra, E terminando, Preste atenção, Davi, Todo ungido de Deus, Ele recebe aquilo, Que Deus tem para ele, Eu vou repreender, Uma mentalidade agora aqui, Que acontece na nossa igreja, Deus fala, Tem um chamado contigo, De pastor, Você diz não, É demais, Vou te dar um carro do ano, Não é demais, Vou abrir uma porta boa para você, Não é demais, Eu quero repreender, Esse pensamento, Em nome de Jesus, Porque se você, Não avançar, Naquilo que Deus prometeu, Você vai cair, Quando Deus, Deu a lei para o povo, Exo do 19, Miríades de anjos, A lei pegando fogo, Aquela festa toda, Deus mandou o povo, Subiu o monte, Quem subiu, Só Moisés, Moisés continuou, O que aconteceu com o povo, Que não quis subir, Pereceu no deserto, Por que eu falo isso? Porque a história, Vai dizer que Saúl, Se suicidou, E quem matou Saúl, Foi o escudeiro dele, Se Davi rejeitasse, Olhasse para a perseguição, Para a inveja, Porque Saúl invejou ele, Todo mundo dizia, Que ele não ia ser ninguém, Se ele olhasse para isso, Ele queria matar, O seu próprio rei, Olha o que acontece, Quando você rejeita, Andar onde Deus quer que você anda, Só problema, Igual Pedro, Pedro, Pedro está no lugar errado, Na hora errada, Então, Deus te chamou, Nunca ache que é demais, Aquilo que Deus usou alguém para você, Não interessa, Creia, Recebe, E vai, Você vai poder ainda trabalhar, Naquela porta que você sonhou, Sim, Esse gigante vai cair, Você vai ver, Famílias, Pessoas, Sendo salvas, Por causa da sua oração, Sim, A cura, Seja o que for, O gigante, Ele cai por terra, Quando cremos e avançamos, E eu queria que, Nessa noite, Você se colocasse de pé, Eu queria que você mentalizasse, Feche os teus olhos, Que você mentalizasse, O gigante aí, Que está te afrontando, Disseram que você não tem um futuro, Deus tem um futuro preparado para você, Não interessa o que o gigante disse, O gigante falou que ia matar Davi, Mas foi ele que morreu, E ele já sabia disso, Mas ele é mentiroso, É o pai da mentira, Ele mesmo sabendo que já perdeu, Fala que vai ganhar de você,